Magrelo Oh Os dentre em chão Sempre de criança Eu já nasci assim No jardim de infância Caralho só pra mim Depois que eu fiz Fui pra escola O menor jogando Com o fó e fó Escolhidos na defesa e eu Estou no ataque Com o fó e fó e fó Calando vida louca Magrelo Ocidation Se liga no meu corpo Sempre mostrando o peito Sou rei Pego malo aí só tiro onda Tiro a cabeça E tem tudo na minha lomba Jodinho fica puto Quando eu fico junto Bagrelo Ocidation Bagrelo Ocidation Ocidation Eu sou bagrelo E nunca E nunca se falou Angarona Estalou Calando da história Deixaram-se formar Até hoje Até hoje Agora tem um dia a ficar Alexandre e o Grande Felipe Pioce Marcello, Cebola, Renato, Luzo Cabu do Atlante, Peco e Edith Vidalete Batalhaca nos Marcos e Lampião É essa parte mesmo? Volta aí, calma Eu errei também Fazer de conversa Não, comércio, Scully Baito não É um problema rafandre Vamos no começo aí, só fazendo aí Começa aí de novo o vídeo, né?